Obrigado Valéria, vamos nessa? Quanta tristeza no caminho Saber que o meu Senhor morreu Quanta esperança se desfez Quanta incerteza e temor E eu que esperava a redenção Vi a vida esmorecer E a liberdade que sonhei Pensei não mais obtei Mas no caminho Ele ressurgiu E fez arder meu coração Fazendo-me entender Que me consumará A ressurreição Pela estrada vou voltar E ao mundo todo Vou dizer Que ressurgiu meu Senhor Que vivo está Que vivo está o meu Jesus Mas no caminho Ele ressurgiu E fez arder meu coração Fazendo-me entender Que consumará Que consumará A ressurreição Pela estrada vou voltar E ao mundo todo E ao mundo todo Vou dizer Que ressurgiu meu Senhor Que vivo está o meu Jesus Obrigado Amém 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 Amém